Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo do curso básico do FreeCAD 3D nós vamos fazer um modelo com recorte em ângulo começando aqui com um novo arquivo, vou criar um esboço no plano XY como normalmente nós já fazemos vou criar um retângulo, na realidade não é um retângulo né, é um quadrado que ele vai ter 50 por 50 e vai ser simétrico em relação aos eixos, 50 por 50, simetria em relação a horizontal 25 e simetria em relação a vertical também de 25 vamos estudar esse quadrado essa extrusão vai ser de 35, mudando a visualização uma extrusão de 35 milímetros e aqui nessa face nós já vamos criar um triângulo já fazendo um recorte para depois fazer um outro recorte dentro desse rebaixo então aqui vou criar esse triângulo usando uma linha aqui no canto para depois tirar como referência então nós temos aqui uma polilinha essa polilinha vou prendê-la ali trazendo até aqui e fechando ele pede para retirar a restrição 7 então aqui já foi retirada a restrição 7 o triângulo está feito ali precisamos colocar as dimensões aqui nós temos para essa linha vai ter 25 milímetros e este ângulo vai ser um ângulo de 60 graus então aqui nós já fechamos esse primeiro desenho e observando que essa linha auxiliar ajudou bastante quando nós fizemos a inserção desse triângulo vou dar um close e vou fazer a extrusão ou melhor o pocket ao longo de toda a lateral então aqui nós já temos uma parte do modelo que nós queremos criar vamos fazer agora um novo esboço nessa mesma face e o recorte que vai ser feito ele vai passar por aqui então ele vai utilizar também aqui se nós fossemos fazer um recorte usando apenas os recursos que nós vimos anteriormente poderia criar dentro do do FreeCAD ele reconhecer que houvesse algum vazio então para isso nós vamos fazer aqui usando a polilinha nós vamos fazer um recorte que vai acompanhar ali primeiro o esboço e depois nós vamos limitar esse recorte então aqui eu vou desenhar primeiro o esboço básico para depois fazer as limitações com relação ao modelo então aqui nós temos essa linha ela vai ter 26 milímetros nós vamos colocar uma linha auxiliar aqui embaixo e a distância dela em relação a este ponto vai ser de 12 milímetros precisamos pegar esta linha aqui embaixo 50 milímetros ela já criou uma limitação só que ainda nós temos que ajustar este lado daqui vamos pegar aqui esta linha que ainda está solta aqui também ó nós podemos deslocar porque isso aqui ainda está solto vou levar esse cara para essa linha vou prender na linha aqui observa que ela já está ainda tem um deslocamento então o ideal aqui é fazer o que isso aqui vai ter um ângulo que ele vai ser de 30 graus então eu vou colocar aqui o ângulo de 30 graus e ainda nós temos que ajustar esse essa figura aqui dentro né então como nós poderíamos fazer esse ajuste nós poderíamos pegar criar aqui uma linha outra linha de geometria presa ao esboço e pegar este ponto prendendo nesta linha e aí a gente consegue fechar o esboço aqui então com isso nós vamos agora fazer o pocket não close fazer o pocket esse pocket aí vai ter de 20 milímetros então conseguimos fazer o recorte através do ângulo aqui e para finalizar nós vamos criar aqui um furo nessa face e vai só na parte de baixo então estou criando aqui apesar que essa escolha não foi a melhor vou tirar esse sketch eu vou fazer um furo do outro lado porque vai facilitar na hora de desenhar então ele vai ser feito aqui então vou escolher essa face para fazer o sketch e esse furo ele vai ser preso ao eixo nessa posição ele está solto podemos observar que ele não está preso ao eixo vou desenhar ele aqui fora e depois eu vou prendê-lo ao eixo é um furo que tem diâmetro de 5 milímetros vou levá-lo até o eixo aqui vou prendê-lo a esse eixo e em relação a origem ele vai ter uma distância de 25 agora nós podemos já fechar o nosso sketch para poder fazer este pocket ao longo se nós colocarmos atravessando tudo observa que ele vai cortar todo o elemento então a gente coloca até o primeiro então ele vai fazer uma furação só que ele só vai fazer a furação até a primeira seção que ele encontrar que no caso ali é o lado interno então está aí o nosso modelo com recorte em ângulo dentro do nosso curso básico do FreeCAD 3D espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar seu like fazer inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau tchau tchau